Fátima Bernardes Fura Olho Saiba tudo agora Fátima Bernardes rouba a namorada de outra mulher E assuma a revista que Tulio Gadelha namorava quando conheceu ela E deixou a atual por ela difícil de acreditar em pessoal E disse Fátima Bernardes que primeiro beijo em namorado foi no cinema E aí o que você achou? Deixe seu comentário